Eu sei que eu soube, mas eu só deixo te amar Eu sei que eu soube, mas eu deixo te amar São tantas bebidas, são momentos que eu não esqueci Eu sei que eu soube, mas eu estou aqui, nesse momento lindo De frente pra vocês, minhas emoções se repetirem Eu sei que eu soube, mas eu deixo te amar Eu sei que eu soube, mas eu deixo te amar Minhas emoções se repetirem Eu sei que eu soube, mas eu deixo te amar Eu sei que eu soube, mas eu ou não sei ele Eu sei que eu soube, mas eu sei que eu quero Legenda Adriana Zanotto